Boa noite, eu me chamo André Sabe que nesse horário de 18h30 a gente sempre fica na dúvida, é boa noite e boa tarde, né? Vai lá na rua tá, ainda é dia, mas aqui tá mais escurinho e tal, dá aquele sentimento de boa noite, né? Gente, alegria estar com vocês aqui nessa noite E nós estamos vivendo esse momento de gratidão, de falar sobre gratidão, de pensar sobre gratidão E refletir sobre a gratidão nas nossas vidas Nós estamos vivendo essa série, Semei Gratidão, Colha Alegria É uma série que foi inspirada inicialmente na leitura desse livro aqui, Escolhendo a Gratidão Eu diria que, como falei hoje pela manhã, é uma leitura sensivelmente perturbadora Porque ela faz com que o nosso coração seja balançado, seja mexido Porque o que o livro traz, as reflexões que esse livro traz, elas são profundas E elas mexem com a nossa condição interior Então, glória a Deus pela vida dessa autora E a gente, quando pensa refletir sobre gratidão A gente começa a lembrar de tantas histórias na nossa vida E eu lembro de uma história que eu vivi junto com a minha família Eu, a Cid, a Bia, a Gabi, o Nicolas ainda não era nascido Em 2011, setembro de 2011, nós fomos a Santa Catarina visitar um casal de amigos E em Santa Catarina, naquela cidade do interior, lá, oeste catarinense Nós vivenciamos a maior enchente que aquela cidade já tinha vivenciado até então Nós chegamos lá exatamente um dia antes da enchente E eu não lembro quantos dias nós ficamos lá, mas eu acho que foi mais de uma semana Até tudo se acalmar, a água baixar Enfim, mas foi um momento difícil, um momento que eu nunca tinha visto na minha vida E em 2011, então, nós, naquele tempo ali, naqueles dias Estava só com alegria no coração pra visitar nossos amigos E foi um tempo desafiador Porque nós ficamos, dois casais, com quatro crianças, né Ele também tinha dois filhos Na parte de cima da casa, a água subiu 1,70m Então, eu ajudei ele a carregar algumas coisas pra cima O que foi possível Mas o resto perdeu Ele perdeu o carro dele, perdeu outras coisas Os móveis da casa, a parte de baixo, a cozinha era toda embaixo E aquele momento, aquele tempo Ele foi marcante pra mim E pra minha esposa, pra Cid Porque nós, o que nos impactou Foi a postura do coração Dos nossos amigos Mesmo diante daquilo Eles também nunca tinham vivenciado aquilo Mas eles estavam gratos A postura de gratidão Diante de Deus De que estávamos bem De que ninguém foi levado pelas águas Uma postura de gratidão Mesmo diante daquele caos Nós vivenciamos isso agora aqui Há poucos meses Nós pudemos experimentar aqui A situação de socorrer pessoas De sermos socorridos E muitos De nós Que tinham condições Que foram atingidos pelas águas Mesmo assim Bom, não temos o que fazer agora Então O que vamos fazer é Ajudar as pessoas Então muitos que estão aqui Vivenciaram Tiveram a experiência de Mesmo tendo sido atingido Experimentou Ajudar as pessoas Porque tinham que esperar Porque não havia outra forma E quando nós falamos De gratidão Estamos vivendo Esse tempo aqui De falar tanto sobre gratidão Eu fico pensando Quantos de nós aqui Continuamos a nos queixar Quantos de nós Fomos socorridos E reclamamos ainda Quantos de nós Nem fomos atingidos E reclamamos Quantos de nós Conseguem De fato Viver uma postura De gratidão No coração Quantos de nós Conseguem lidar Com os desafios Do dia a dia E mesmo assim Sermos gratos A grande verdade É que nós Temos sim Dificuldade Temos dificuldade Para expressar A gratidão E uma pesquisa Que foi realizada Em oito línguas Diferentes Ficou comprovado Que o ser humano Ele é Muito bom Perdão Ele não é Nada Não vai nada bem Em expressar gratidão Nessa pesquisa Isso foi feito Realizado em países Alguns países Considerados Mais educados Do mundo E nessa pesquisa Só se agradece 14,5% Em 14,5% Das ocasiões Então isso é uma Pesquisa Que é alarmante Porque Resumindo As pessoas Só dizem Obrigado Em um A cada 20 favores Que elas recebem Quantos de nós Já Não recebemos Algum tipo de favor E no automático A gente acabou Esquecendo de agradecer A pessoa Isso é uma das coisas Mais comuns Que existe É uma situação Que é comum Faz parte do cotidiano Receber um favor E esquecer De agradecer E apesar de ser Então Comprovado Que a gratidão Beneficia É benéfica Para a saúde Para o corpo Para a mente Apesar de saber Que a gratidão Ela fortalece Os vínculos Interpessoais Que ela auxilia No bem estar Que ela aumenta A resiliência De cada um de nós Que ela reduz O estresse E ainda Ajuda a prevenir A depressão Apesar disso tudo Mesmo assim Nós Meros mortais Temos dificuldade Para colocar A gratidão Em prática Quantas reclamações Se você parar Para analisar Você fez hoje No dia de hoje Vou pegar pesado agora Quantas reclamações Seu marido fez hoje Vou pegar pesado de novo Quantas reclamações Sua esposa fez hoje Quantas vezes Agradecemos hoje Nós precisamos Admitir que Falhamos Quando o assunto É agradecer E Eu quero te convidar Para Para uma leitura Bíblica No livro de Daniel Vai aparecer para você aí Alguns versículos Eu vou compartilhar Um pouquinho Para você Da história Daniel É Eu quero falar sobre Daniel No momento em que ele É lançado na cova dos leões Naquele momento ali O contexto De Israel Do povo de Deus Ali naquele momento Eles estavam Vivendo um cativeiro Eles foram levados Cativos Para a Babilônia E O que aconteceu É que a Babilônia Ela era Uma porção de terra Ela era Um império Muito vasto Muito grande E O imperador O rei da época Chamado Dariu Esse rei Ele queria manter Com Com firmeza O controle De todas as suas províncias Ele tinha 120 províncias Era realmente Uma região muito grande Para cuidar Então ele elegeu 120 governadores E elegeu também Três supervisores Três homens Que iriam cuidar Daquele Daquele grupo De De governadores E é claro Quando nós Olhamos para o texto Nós percebemos Que Daniel Ele se destaca Ele se destaca Muito Porque Ele era um homem Fiel Ele era um homem Honesto Ele não era Levado Inclinado A corrupção Ele era Um discípulo De Jesus Vamos dizer assim Ele era fiel Ao Deus Que ele servia E quando nós Olhamos o texto Nós vemos que Aqueles homens Aqueles Governadores Aqueles supervisores Todos eles tinham ambições E o rei Rei Dario Quando vê Daniel Vê que Daniel É honesto Vê que a postura Dele é de um Homem íntegro Então ele Considera Colocar Daniel Na frente De todo o império Para governar Todo o império E isso gera Uma crise No coração Daqueles governadores E supervisores Porque eles ficam Então com inveja Eles ficam Com aquele desejo De poder E eles começam Então a armar Uma cilada Para que Daniel Perca essa oportunidade Naquele momento Eles então começam a pensar Alguma forma A menos que seja A menos que seja algo Relacionado A lei Do Deus Dele Então ali Eles começaram A pensar Num novo plano Eles queriam Derrubar Daniel Então eles queriam Agora usar De alguma forma Algo que estivesse Relacionado com A vida de Daniel Com Deus Com a forma Como se relacionava Com Deus E eles começaram A planejar isso E o texto Nos conta Que eles Então Foram diante Do rei E disseram Para o rei Rei Nós Queremos Sugerir um decreto Novo E o decreto Ali no versículo 6 Desculpe Versículo 7 Diz assim Todos os supervisores Reais Os prefeitos Os sátrapas Que são esses Governadores Os conselheiros E os governadores Concordaram Em que o rei Deve emitir Um decreto Ordenando Que todo aquele Que orar A qualquer Deus Ou a qualquer homem Nos próximos 30 dias Exceto a ti Ó rei Seja atirado Na cova dos leões E aí Então O que aconteceu Aquilo mexeu Com O ego Do rei Naquele momento Ele não pensou direito E ele então Concordou em assinar O decreto Um decreto Que Segundo a lei Dos medos E dos persas É considerado Irrevogável É irrevogável Nem mesmo Depois de decretado O rei Poderia Voltar atrás Aqui O que acontece Em seguida O que acontece Em seguida Ali no versículo 10 É No versículo 10 Um pouquinho mais Desculpe Deixa eu mencionar Uma outra situação É Desculpe É de versículo 10 Versículo 10 É o seguinte Daniel Quando ele Soube Que o decreto Tinha sido publicado Ele foi para casa Ele foi para o seu quarto No andar de cima Onde as anéis davam Para Jerusalém E então Três vezes Por dia Ele se ajoelhava E orava Agradecendo ao seu Deus Como costumava Como costumava fazer Então o que Daniel A postura dele É Eu não vou mudar Em nada O que eu faço Ele continuou Orando Ele continuou Agradecendo ao Senhor Ele continuou Caminhando Ao lado do Senhor Quando nós Olhamos Para essa situação A gente pode ficar pensando Assim Puxa Como Daniel Ele pôde Naquele momento Ali Agradecer a Deus Como ele pôde E a continuação do texto Daniel então Ele se ajoelha Ele se ajoelha Ora Agradece Mas aqueles homens Foram lá Espionar Daniel Foram verificar Porque eles queriam pegar Daniel E eles pegaram Daniel Então orando Perceberam que Daniel Estava orando E o que aconteceu Eles levam Essa informação Até o rei O rei fica Agitado O texto diz ali Que o rei fica Desconfortável Com aquilo E então Ele tenta Durante um dia inteiro Livrar Daniel Imagino que ele tenha Feito isso De todas as formas Possíveis ali Mas aqueles homens Aqueles homens Foram até O rei No versículo 15 E disseram o seguinte Lembra-te O rei De que Segundo a lei Dos medos E dos persas Nenhum decreto Ou edito Do rei Pode ser modificado Então ali Naquele momento Eles Pressionaram o rei Tu já decretou Então agora Tu não volta atrás Nós queremos Que se cumpra A lei Que tu decretou Era isso Que eles queriam Então O rei Versículo 16 Deu ordens E eles trouxeram Daniel E o jogaram Na cova Dos leões O rei Porém Disse a Daniel Que o seu Que o seu Deus A quem você serve Continuamente O livre Taparam a cova Com uma pedra E o rei Selou Com o seu anel Selo E com os anéis Dos seus nobres Para que a decisão Sobre Daniel Não fosse Modificada Tendo voltado Ao palácio O rei Passou a noite Sem comer E não aceitou Nenhum divertimento Em sua presença Além disso Não conseguiu Não conseguiu dormir Logo ao alvorecer O rei se levantou E correu Para a cova Dos leões Quando ia Se aproximando Da cova Chamou Daniel Com voz Que revelava A aflição Daniel Servo Do Deus Vivo Será que o seu Deus A quem você serve Continuamente Pôde livrá-lo Dos leões E Daniel Respondeu Ó rei Vive para sempre O meu Deus Enviou o seu anjo Que fechou A boca dos leões Eles não me fizeram Mal algum Pois fui considerado Inocente A vista de Deus Também Contra ti Não cometi Mal algum Ó rei O rei Muito se alegrou E ordenou Que tirassem Daniel da cova Quando o tiraram Da cova Viram Que não havia Nele Nenhum ferimento Pois Ele tinha Confiado Em seu Deus Amém Nós podemos Perceber Que Daniel Era um cara Que realmente Confiava no Senhor Mas Como ele conseguia Fazer isso Porque Para nós Agradecer No momento De dificuldade É um grande desafio Nós temos Dificuldade Para agradecer Quando não temos Dificuldade Agora imagina Num momento Difícil Como nós Podemos viver Uma vida De gratidão Diante dessas Dificuldades Diante dessas Dúvidas Que a vida Nos impõe Diante de todas Essas circunstâncias Que nós passamos Como nós podemos Viver uma vida De gratidão E A verdade é que Para que a gente Consiga viver Uma vida de gratidão Nós precisamos Adotar A gratidão Como um novo Estilo de vida Porque Bem Não há outra maneira De eu mudar As coisas Na minha vida Se eu preciso Perder peso Eu preciso mudar Os meus hábitos Eu preciso Ter um novo Estilo de vida Em vez de ter Um estilo de vida Sedentário Eu preciso ter Um estilo de vida Que faz atividade física Que cuida da alimentação Então nós Intencionalmente Tomamos ações Que vão mudar O rumo Da nossa história Mudar O jeito Que nós vivemos Para um novo jeito E aqui Nessa história Nós podemos ver Que Daniel Ele já tinha Esse estilo de vida Ele já havia Adotado a gratidão Como um novo estilo De vida E E Quando nós fazemos Isso Olha Se eu antes Eu não fazia Atividade física E agora eu faço Houve uma mudança Na minha vida E para um novo Estilo de vida Para que as coisas Sejam Diferentes Acabei de falar Que nós precisamos De que Novos hábitos E esses novos hábitos Eles São escolhas São escolhas Que intencionalmente Nós devemos fazer Não há como você Mudar O seu O seu Estilo de vida Não há como você Mudar Se você não Intencionalmente Fazer escolhas Ter novos hábitos E para Que esses novos hábitos Eles Venham a acontecer Então nós o que? Nós temos que ser Intencionais Nós temos que fazer Uma escolha E aqui A primeira escolha Que nós devemos fazer Para estes Novos hábitos Para esse novo Estilo de vida Para viver com coração Em gratidão É agradecer Todos os dias Essa é a primeira escolha Que você precisa fazer Agradecer todos os dias Parece coisa de maluco Agradecer todos os dias Porque todos os dias A gente tem problemas Todos os dias Nós temos desafios Todos os dias Nós temos preocupações Coisas sérias Coisas da nossa vida Que dizem respeito A nossa família Que dizem respeito Ao nosso trabalho Que dizem respeito Enfim Até as pequenas coisas Como cortar a grama de caça Por exemplo A gente tem que fazer escolhas As pequenas escolhas Às vezes nos deixam aflitos Mas na verdade Lá no fundo São as grandes escolhas Que precisamos fazer Que nos incomodam A primeira escolha Que devemos fazer É agradecer Todos os dias Mas como eu posso Agradecer todos os dias Na vida de Daniel Nós podemos ver Que todos os dias Ele se ajoelhava De que todos os dias Ele buscava o Senhor De que todos os dias Ele fazia Uma escolha Sabe o que é interessante Na vida de Daniel Que Aproximadamente Aos 17 18 anos Ele foi levado cativo E essa situação Na cova dos leões Ela aconteceu Quando ele tinha ali Entre 80 e 85 anos Ou seja Pelo menos 63 anos Ele já estava cativo A vida adulta Inteira dele Ele Viveu Em cativeiro Viveu Como um refém Na Babilônia Mas Eu pergunto Será que todos os dias Nós temos motivos Para agradecer Eu quero Agradecer aqui Por muitos motivos Eu quero começar Agradecendo pela vida Do meu querido Carlos Que está aqui Com boa saúde Precisou fazer Uma cirurgia Para colocar O marca passo E hoje Ele está aqui Conosco Quero começar Agradecendo isso Você pode Aplaudir o Senhor Pela vida dele Glória a Deus Glória a Deus Mas também Nós podemos Agradecer Pela família Que temos Podemos agradecer Pela saúde Que o Senhor Tem nos entregado Podemos agradecer Pelo trabalho Que temos Poxa Mas tu não conhece O meu trabalho André Agradeça 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 Porque você tem um trabalho Agradeça Porque você Tem uma casa Porque você tem Onde dormir Agradeça Porque você tem Roupas para vestir Agradeça Porque você tem Um prato de comida Na sua frente Um alimento Uma vez eu vi Uma história De um pastor Que foi Almoçar Com a esposa E eles sentaram Num restaurante Estava lotado Esse pastor Foi meu pastor de jovens Só para você saber De onde saiu essa história E eles sentaram Para aquela refeição E o restaurante lotado E aí eles fizeram A oração deles Oraram E começaram a comer E em seguida Um outro homem Chegou Um senhor Um trabalhador Disse assim Com licença Eu poderia sentar com vocês Não tem mais cadeiras Do restaurante Por favor E ele sentou E a primeira coisa Que aquele homem fez Foi baixar a cabeça E agradecer O prato de comida Então o pastor Ele olhou assim Para a esposa E se olharam E eles olharam Para aquele homem Quando ele terminou a oração Ele disse assim Você participa De alguma igreja Você congrega Em alguma igreja E aquele homem Disse não Por que? Ele disse não Porque você fez Uma oração Ele disse Na verdade Aquele homem disse Na verdade Eu já passei Muita fome Na minha vida E então Então eu Eu decidi Que sempre que eu Tivesse um alimento Eu iria agradecer Será que nós Precisamos Passar fome Para agradecer O alimento Será que nós Precisamos De doença Para agradecer A saúde Será que nós Precisamos Viver como mendigos Para agradecer As roupas Que temos A casa Que temos Será que nós Precisamos viver Como abandonados Para agradecer A família Que temos Nós não Precisamos Viver dessa forma Nós Precisamos Fazer o exercício De agradecer Fazer a escolha De agradecer A gratidão O livro fala Que a gratidão Silenciosa Não tem Grande utilidade Para ninguém Como assim? A gratidão silenciosa É porque muitas vezes Nós agradecemos Somos gratos No nosso coração Quer ver aí Uma coisa que acontece Com uma certa frequência Você está no trânsito Você parou o carro Para uma pessoa entrar A pessoa entrou Na sua frente E às vezes Alguém liga o pisca Te agradecendo Puxa, obrigado Por ter me deixado entrar Né É uma gratidão É uma forma de agradecer Mas Nos nossos relacionamentos Nós deixamos de agradecer Nós deixamos de falar Obrigado Obrigado por Me ajudar Obrigado por Me abençoar Obrigado por Construir na minha vida Nós deixamos de agradecer Porque nós estamos Acostumados A viver uma vida Que Aparentemente Não é necessário Agradecer Com palavras Nós precisamos Agradecer A gratidão Ela é para ser Expressa De forma Visível A gratidão Ela é para Ser percebida Porque assim Sendo percebida Vai gerar Algo espiritual No seu coração Sabe por quê? Porque você vai sentir Satisfação Quando você Ajuda alguém Quando o cara da frente Ligou o pisca Puxa, meu coração Se encheu de alegria Puxa, ajudei alguém São coisas simples Muito simples Mas do dia a dia E que se você Não promove isso Na sua vida Essas coisas Vão minando Vão tornando você Cada vez mais fechado Cada vez mais Cego Para aquilo que Deus Quer lhe mostrar E quando nós Percebemos E mudamos de atitude As coisas começam A acontecer de forma Diferente na minha vida Na sua vida Agradecimento Não expresso Em palavras Ele soa Como em gratidão É por isso Que nós precisamos Agradecer as pessoas Agradecer As pessoas Que estão Na nossa volta Pensamentos De gratidão Eles São bons Mas nós Devemos Expressá-los Sabe quando você Tem uma equipe De trabalho Agradeça Equipe Obrigado Fale alto E bom tom A gratidão Ela precisa ser Expressa também De forma Pública De forma que todos Possam ver Em todas As oportunidades A gratidão Ela precisa ser Não só no privado Mas também Precisa ser expressa Para que as pessoas Vejam Para que as pessoas Enxerguem E para que as pessoas Também Celebrem O que Deus Está fazendo Quando você Quando você Agradece Alguém Isso vai Gerar algo Lá dentro Do coração Daquela pessoa Mas isso vai Gerar algo No seu coração Também A nossa série Fala sobre Semeando Gratidão E colhendo E colhendo Alegria Porque quando você Semeia A gratidão Você colhe A alegria Essa alegria Ela vem da parte De Deus Ela é da satisfação De ter feito O bem A outro Essa alegria Ela é da parte De Deus Porque Deus É bom E Ele deseja Assim como Ele nos abençoa Ele deseja que nós Abençoemos Quem está Ao nosso redor Eu tenho aprendido Que os momentos De gratidão Eles devem ser Vividos Também No ambiente Da família Porque quando você Promove esses momentos De gratidão Em família Você começa A perceber O fortalecimento Da sua família Em fé Em crescimento Mas também Ela é Fortalecida Para as próximas Batalhas A sua família Ela é fortalecida Para vencer Os desafios Quando você vive Num ambiente De ingratidão É como se tudo Tivesse fadado A dar errado Mas quando você Vive num ambiente De gratidão Tudo muda A perspectiva Muda A ansiedade No coração Muda As coisas São diferentes Num ambiente De gratidão Ser intencional Em agradecer Por um momento Vivido Vai abrir As portas Do seu coração Para que ele seja Então Ministrado Pelo Espírito Santo E esse toque Do Espírito Ele vai te preparar Para os próximos desafios No verão passado A nossa família Ela esteve Nós passamos Alguns dias de férias Numa praia em Santa Catarina Uma bênção Que recebemos E Num daqueles dias Tem dias que o mar Está mais agitado E todo mundo sabe Que a praia lá É uma bênção Água limpa Coisa mais linda A gente ama E num daqueles dias Acho que era eu E o Nicolas Estávamos dentro da água E estava uma temperatura Agradável Estava um dia maravilhoso E não tinha onda forte Parece uma lagoa Uma delícia E eu falei Para o Nicolas Nicolas Vai lá e chama Todo mundo Entendeu E aí eu saí Também de dentro da água Vamos para dentro da água Todo mundo A gente deixou as cadeirinhas lá E insistia As gurias estavam lá Com protetor solar Ali tranquila Descansando Lendo um livrinho Vamos lá Vamos lá Deixa tudo Vamos lá E a gente foi E aquele momento Foi maravilhoso Aquele momento em família E quando nós estamos lá Dentro da água Pais ouçam isso Lá dentro da água Curtindo Aquele momento Eu disse Vamos agradecer o Senhor Por esse momento aqui Porque esses momentos Devem ser expressos De forma verbal Você deve falar Deus Obrigado por isso aqui Obrigado por esse tempo E isso vai gerar marcas Na história da sua família Lembranças Boas Na história da sua família Quando nós Expressamos Esse coração De gratidão a Deus Pelos seus feitos O nosso coração Se enche De alegria E nós podemos Encarar os próximos desafios E 14 dias Depois Das nossas férias Nós estávamos Indo levar um rancho Para uma família Eu, a Cid e o Nicolas Nessa ocasião E de repente Eu ouvi Um barulho De panela Batendo dentro Do motor do carro Pode rir Se você quiser Aquele barulho Que não quer ouvir Mas que a gente Eu ouvi E eu pensei Poxa vida E o carro Era francês Tem alguns probleminhas Francês mais antigo Tem alguns probleminhas Mas aquele carro Foi uma benção Que nós recebemos De Deus Quando nós Não tínhamos carro Então Depois que veio O veredito final De que O mecânico Falou assim Olha Não tem mais jeito Tá É ferro velho A verdade é essa Foi isso que aconteceu Então Eu reuni a família E disse Senhor Gente Vamos aqui Orar ao Senhor Vamos agradecer Ao Senhor Porque O Senhor é bom Porque Ele nos Permitiu Nos proveu Através deste carro Que pudéssemos Passear Que pudéssemos Visitar Que pudéssemos Viajar Que pudéssemos Fazer a missão De Deus Realizar a missão E naquele dia Deus providenciou Até alguém Para levar o rancho Para a família Que precisava Só para você entender O Senhor Não deixa Os seus filhos Ele não deixa Os seus filhos Abandonados Mas Eu quero que você Entenda Que criar Essas memórias Na vida Da sua família Vai fortalecer Você Vai preparar Vocês Para o próximo Etapa Para o próximo Desafio E claro Naquele momento Ficou a pergunta Tá e agora? O que nós vamos fazer? Como eu posso Confiar em Deus E agradecer Pelo que Ele fará? Como eu posso Fazer isso Nesse momento? Naqueles Naqueles Acho que não sei Quantos meses Foram Dois, três meses Sem carro O Senhor nos providenciou Cinco famílias Emprestaram um carro Um saia de férias Voltava O outro saia E as pessoas Foram nos procurando Olha, eu quero te ajudar Tal, tal, tal Gente Isso é milagre Ou não é milagre de Deus? Isso é provisão Ou não é provisão de Deus? E a gente vive Uma aventura, né? Experimentamos vários carros Se quiser uma dica Depois eu posso te dar, entendeu? Mas, gente O que eu estou falando aqui O que a palavra de Deus Nos fala Sobre agradecer Quando Daniel agradece É que nós Precisamos entender Que uma postura De gratidão Uma escolha Por agradecer todos os dias Por você Expressar sua gratidão Para as pessoas Por você dizer Por que você é grato Isso vai fazer Toda a diferença Na história da sua família Na sua casa No seu lar Você vai viver Outro momento com Deus Você vai entender Quando as coisas Forem difíceis Porque o Espírito Santo Vai trazer uma paz Para o seu coração O Espírito Santo Vai te acalmar O Espírito Santo Vai te dar tranquilidade E a gente vai começar A viver De verdade Aquela paz Que excede Todo entendimento Porque você confia No Senhor Porque você entregou Os cuidados dele Quando nós Escolhemos Agradecer Todos os dias O Senhor Ele faz algo novo Dentro dos nossos corações Amém? Então Eu quero primeiro Antes de ir para o próximo ponto Aqui Dizer assim Queridos Eu louvo a Deus Pelo Senhor Jesus E eu louvo a Deus Por essa igreja Amada Eu louvo a Deus Eu louvo ao Senhor E agradeço a Ele Todos os dias Porque esta grande família aqui É realmente Uma grande bênção E uma alegria Quando estamos juntos Amém? Mas Continuando A gratidão Como estilo de vida Para você viver isso Precisamos também Escolher Agradecer De joelhos A oração Ela é mais do que Simplesmente Apresentar pedidos A Deus A oração É um meio De você Adorar a Deus A oração Ela é como se você Estivesse fazendo Uma entrega Ao Senhor E adorar É agradar-se Do que Deus Faz Adorar É agradar-se Do que Deus Faz Daniel Depois daquele decreto Ele orou E ele Agradou-se Do que Deus Estava fazendo Isso parece Maluquice Né? Mas Ele tinha Certeza Quem era o Deus Que ele servia Quem era o Deus Que estava com ele Ele tinha certeza Disso Ele já tinha vivido Muitos momentos Em que Deus Se manifestou Ali pra ele Mas ele Confiava Nesse Deus Quando nós Entregamos Nas mãos do Senhor Quando nós Nos colocamos De joelhos Quando nós Nos colocamos Como Daniel Se colocou Como Jesus Muitas vezes Se colocou Nós estamos Dizendo que Dependemos Do Senhor Nós estamos Numa postura De humildade Quando um Soldado Se rende O que ele faz? Ele se ajoelha Em sinal De que Está Totalmente Entregue Naquele momento E é essa postura Que Daniel Tinha De agradecer De joelhos De estar Entregue E é isso Que o Senhor Espera De nós Sabe Ajoelhar-se Representa Reverência Representa Súplica Mas Eu quero dizer Pra você Que Ajoelhar-se Ele é um movimento Que a gente Faz com o corpo Mas ele Precisa acontecer Também com o coração Não adianta Não adianta Eu me ajoelhar E o coração Está longe O que o Senhor Quer de mim E de você É que Ao nos ajoelharmos O seu coração Também esteja De joelhos Diante dele Pra que você Possa receber O que vem Por aí As bênçãos dele Aquilo que ele Tem reservado Pra você Salmo 95 Versículo 6 e 7 Diz assim Venham Adoremos Prostrados E ajoelhemos Diante do Senhor O nosso Criador Pois ele É o nosso Deus E nós Somos o povo Do seu pastoreio O rebanho Que ele Conduz O texto diz Adoremos Lembra O que é a adoração? É Se agradar Do que Deus faz Adoremos Prostrados Uma postura De gratidão A Deus De Satisfação No que ele Está fazendo Prostrados De joelhos O Senhor Deseja isso De nós E por último Para Adotar A gratidão Como um estilo De vida Você precisa Escolher Confiar Em Deus Daniel Ele confiava Em Deus O texto mostra Que Quando Ele foi Retirado Da cova A constatação De que Nele Não havia Nenhum ferimento Porque ele confiava Em Deus Não foi dele Foi das outras pessoas Nós podemos ler Versículo 23 Diz assim O rei Muito se alegrou E ordenou Que tivesse Daniel Da cova Quando tiraram Da cova Viram Que não havia Nele Nenhum ferimento Viram Ou seja Foram eles Que viram Viram Que não havia Nele Nenhum ferimento Pois ele Tinha Confiado No seu Deus Amém Ele tinha Confiado No seu Deus Todos Viram Que Daniel Confiou Em Deus E essa Postura De confiança Ela também Se manifestou Quando aquele Decreto Foi lançado Ele não Chegou em casa E ficou Desesperado Ele não Juntou as roupas E resolveu Ir embora Estou indo De viagem Estou indo Para algum lugar Sabe Se uma guerra Uma vez Agora eu lembrei De uma história Um amigo meu Na época Que aqueles tsunami Estavam assolando As pessoas Que o pessoal falava De tsunami Para cá T tsunami Para lá Um amigo meu Disse assim Para mim Cara Se eu ver O mar recuando Em cinco minutos Eu estou lá Já em Porto Alegre Entendeu Do desespero Sabe Não é esse tipo De desespero Que Daniel Tinha Quando ouviu Um decreto Quando Deus Lança um decreto Perdão Quando o rei Lançou aquele decreto Daniel Ele não saiu Correndo O texto diz Que ele fez O que ele continuava O que ele sempre fazia Ele não fechou As janelas Do quarto Para que a oração Dele não fosse ouvida Ele não foi orar Numa caverna Ele fez O que ele sempre fazia Ele adorou o Senhor De joelhos Com o coração Entregue Com o coração Em humildade Ele não se abalou Ele não perdeu O foco Tudo isso Porque ele confiava Em Deus Amém? Por causa da confiança Que ele tinha em Deus Três vezes por dia Ele se ajoelhava Eu imagino Como seria minha vida Se eu Três vezes por dia Orasse ao Senhor Intencionalmente Agradecendo ele Intencionalmente Porque oração De pedido A gente faz Todo tempo A verdade é essa Eu estou falando De mim agora Se você se identifica Vai deixando Deus falar aí Mas oração de pedidos É o tempo todo Mas e as orações De agradecimento? Eu acredito Que se nós Quando nós Começarmos a fazer Orações de agradecimento Ao Senhor Com mais Ênfase Eu acredito Que Deus vai fazer Um grande Milagre Que Deus vai fazer Uma grande história Na sua vida Na minha vida Por causa Da confiança No Senhor Quando nós Confiamos Fica mais fácil De agradecer Quando nós Confiamos E entregamos Tudo a Ele Porque essa Confiança Tem esperança E nós Sabemos que Essa esperança Não vai Decepcionar Porque estamos Falando do Deus Todo Poderoso Daquele que Fez o universo Daquele que Tem feito Muitas coisas Na nossa história Na nossa vida Se você olhar Para trás E começar a lembrar Tantas coisas Que Deus já fez Tantos livramentos Que Deus já fez Na sua vida Você vai começar A entender Que nós Precisamos Muito mais Agradecer Do que pedir Ao escolher Confiar em Deus Você vai Aprender A agradecer Vai experimentar Um novo Jeito de viver Você Está disposto A esse novo Estilo de vida Será que é isso Que você está Procurando Hoje aqui O que Deus Tem falado Para você Sobre as suas Escolhas As nossas Escolhas Elas Dizem Também Muito Do que O nosso Coração Deseja Nós Precisamos Fazer As escolhas Que agradam A Deus E não Que o nosso Coração Deseja Para que você Adote Esse novo Estilo de vida É necessário Agradecer Todos os dias É necessário Agradecer De joelhos E é necessário Colocar Toda a sua Confiança No Senhor Jesus Daniel Fez isso E o final Da história É lindo Tão lindo De ver Aqueles homens Dizer Daniel O Deus A quem você serve Continuamente Te livrou Foi lindo Foi lindo De ver Isso De ler Isso aqui Na palavra De Deus O que Deus Está Falando Para você E o que você Vai fazer A respeito Quero te convidar Para que você Fique em pé Nós vamos ter Um momento Da ceia Agora Nós vamos ter Um momento De cear De celebrar A vida De Jesus Quando Ele estava Com os discípulos Naquela última ceia Eles tiveram Um momento Como esse Eu vou pedir Para que você Possa preparar Se você quiser Mas que você Espere Até que todos Possamos fazer isso Juntos Eu quero dar Uma oportunidade Para você Que Não conhece O Senhor Jesus Quero dar Uma oportunidade Para você Entregar Sua vida A Ele Para você Confiar Nele Para você Deixar Ele Cuidar Dessa Desse novo Estilo de vida Que você Está disposto A viver Para que Ele Guie Os seus passos Para que Ele Guie A sua vida Eu quero Orar com você E eu quero Pedir que você Feche seus olhos Agora Senhor Jesus Eu me arrependo Dos meus pecados E das escolhas Que fiz E neste momento Eu entrego A minha vida Aos Teus Cuidados Eu desejo Confiar em Ti De todo O meu coração E desejo Viver um novo Estilo de vida Uma nova história Senhor Jesus Eu peço Que neste momento O Teu Santo Espírito Venha Habitar Na minha vida Me recebe Nos Teus braços Me acolhe Junto a Ti Senhor Essa é a minha oração Neste dia No nome De Jesus Amém Você que fez Essa escolha Eu quero Te convidar A vir aqui Na frente Vira aqui Na frente Com um passo De fé Para cearmos Juntos Eu vou estar aqui Junto com você E nós vamos Juntos aqui Assim como Jesus Fez com os Seus discípulos Viver esse momento De ceia De gratidão A Deus Vem aqui na frente Enquanto a música Vai tocando Vem aqui Saia do seu lugar Eu estou esperando você aqui Você que levantou a mão Por favor Quero te convidar Isso Vem aqui Não tenha medo Não tenha medo Vamos fazer isso juntos Mais alguém Eu vi mais pessoas Com a mão levantada Vem aqui Vamos orar juntos Aqui Isso Vá chegando Você vai abrir Essa tampinha aqui E ali vai ter Um pãozinho Esse pão aqui Representa O corpo de Cristo Que foi esmagado Que foi machucado Por amor A mim E a você Eu quero que nesse momento Você Coma deste pão Que representa isso E depois Você abre o cálice E beba desse cálice Que representa O sangue de Jesus Que foi derramado Por nós da cruz A boa notícia A boa notícia é que Ele ressuscitou E ele Pede Que nós façamos isso Até o retorno dele Amém? Você crê nisso? Então vamos Comer E depois eu vou orar Mais uma vez Por você Vamos comer E vamos tomar Desse cálice Eu vou orar Por vocês Senhor Jesus Estende a igreja A mão aqui Na direção Dessas pessoas Senhor Jesus Eu te agradeço Pela vida de cada um Dos teus filhos E filhas Que estão aqui na frente Que vieram ceiar Contigo neste momento E junto com a tua igreja Senhor Eu te agradeço Por esse momento Senhor Pela história Que o Senhor Está escrevendo Na vida deles Eu peço Que com o teu Poder Senhor O Senhor Proteja cada um deles Eu peço Senhor Que o Senhor Guarde a vida deles Diante dessa decisão Que eles tomaram Hoje aqui Senhor Que o Senhor Ajude eles Todos os dias Livra eles De toda a seta maligna De toda a investida Do diabo Guarda a vida deles E protege eles Que eles possam Confiar em ti Diante da escolha Que eles fizeram Hoje aqui Senhor E possam saber Que o Senhor Os ama E o Senhor Preparou Este dia Este momento Para que eles Ceiassem Junto contigo Senhor E junto com a tua Igreja Pai No nome de Jesus É que nós oramos Amém Agora eu quero que você Que veio aqui na frente Olhe para trás Olhe para trás Essa é a sua nova família Em Cristo Eu vou pedir Eu vou fazer mais um pedido Para você Você vai ser Acolhido ali naquela sala Ali ao lado Você vai receber um presente Você vai receber um presente E uma oração Acompanhe essas pessoas aqui Ali o pessoal Está com a mão levantada Ali Acompanhe ali Você que trouxe alguém Junto Pode acompanhar Essa pessoa até ali Quero orar com você Quero orar com você Igreja agora Senhor Obrigado Por tudo Que o Senhor Está fazendo Obrigado Pela gratidão Senhor Obrigado Por aquilo Que o Senhor Está construindo Nas nossas vidas Senhor Nos ajuda Senhor A sermos gratos Nos ajuda Senhor A todos os dias Lembrar De agradecermos Senhor A ti E a cada pessoa Senhor A cada pessoa Que tem feito algo Por nós Senhor Nós queremos viver Uma nova vida Uma vida de gratidão Uma vida de experiências Contigo Senhor Onde a gratidão Traz alegria Para os nossos corações Senhor Que a tua igreja Aqui Seja enviada Para esse Essa Porto Alegre Esse lugar Ali fora Senhor Cheio de gratidão E que a gratidão No coração deles Por ti Senhor Possa ser motivo Para que muitas pessoas Desejem se tornar Discípulos Teus Senhor Em nome de Jesus Usa tua igreja E obrigado Deus Pela gratidão Que tem no nosso coração Hoje Pela tua vida Mas nós te pedimos Senhor Nos ajuda Nas nossas dificuldades E nos guia Em todas as coisas No nome de Jesus Amém